Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, ela pra comemorar É bela demais patati Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Gingolelê 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 Iê, 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 tindo lele, quinheto, quinheto, chique, chique, balancei Iê, 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 tindo lele, quinheto, quinheto, chique, chique, balancei Ei, 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 ei Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingolele Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingolele Inheco, inheco, chique, chique, balancei Iê, 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 iê Tingolele E neacu-neacu shiki-shiki balanço Eieieieieie Tingolele E neacu-neacu shiki-shiki balanço Eieieieieieie Tingolele E neacu-neacu shiki-shiki balanço Ei, 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 de rolelê Que minha cunha é com chique, chique para você Ei, 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 de rolelê Que minha cunha é com chique, chique para você Ficção! Vai começar! Regola, vai, regola, vem, regola, filha Eu também sou da família, também quero regolar Oi, Patatá! Você sabe qual é a sensação do momento? Eu sei, Patatí! É o bambolê do Patatí e Patatá! Bambani, bambolê, bambani, bambola Vem bambolear com Patatí, com Patatá Comigo! Bambani, bambolê, bambam, bambola Vem bambolear com Patatí, com Patatá E o bambolê do Patatí vai revolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão No bambolê do Patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai, vem também bambolear Bambam, bambolê, bambam, bambolá Vem bambolear com Patatí, com Patatá Bambam, bambolê, bambam, bambola Vem bambolear com Patatí, com Patatá No bambolê do Patatí vai revolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão No bambolê do Patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai, vem também bambolear Essa dança é muito legal, hein Patatá É azul, é azul Bambam, bambolê, bambam, bambolá Vem bambolear com Patatí, com Patatá Comigo Bambam, bambolê, bambam, bambolá Vem bambolear com Patatí, com Patatá No bambolê do Patatí vai revolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão No bambolê do Patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai, vem também bambolear O patatí, o patatá Rebola, 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 tia Chama toda a família, vamos todos rebolar Bambambambolê, bambambambolá Vem bambolear com patati, com patatá Bambambambolê, bambambambolá Vem bambolear com patati, com patatá E o bambolê do patati vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão E o bambambambambolê do patatá Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai, vem bambolear O jumento descobriu que era um gênio musical Decidiu então fazer o mal E os bichos reuniu lá no fundo do quintal Veio o bicho da fazenda e da floresta Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil Um tambor para o pavão, porco toca o violão O cachorro atacou de bombadinho O pintinho no flautim e o piú no tamborim E o burro veio com seu violino O gabrito no pistão, gato no acordeão Na guitarra, um cavalo, um cavalo, campolino Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil E a galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A vida é uma festa, vamos todos brincar Trazendo alegria pelo ar É hora de vestir a fantasia Que eu te dou asas para voar A vida é uma festa, vamos todos brincar Nessa magia viajar Todo dia, a qualquer hora, nós iremos te encontrar Pra fazer você feliz Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar A vida é uma festa, vamos todos brincar Trazendo alegria pelo ar É hora de vestir a fantasia Que eu te dou asas para voar A vida é uma festa, vamos todos brincar Nessa magia viajar Todo dia, a qualquer hora, nós iremos te encontrar Pra fazer você feliz Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar Não fique triste, sorria O mundo é bom, sorria Me dê a mão, sorria Vamos brincar A, é, 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 é Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Viver a vida É um barato Dance comigo Neste compasso Entre no clima Vem neste embalo Não sou de ferro, nem tão pouco Sou de aço A, E, I, O, U Todo mundo Revexendo, balançando o bumbum A, E, I, O, U Todo mundo Revexendo, balançando o bumbum Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Viver a vida É um barato Dance comigo Neste compasso Enfim no clima Vem neste embalo Não sou de ferro, nem tão pouco Sou de aço Dance aí, tá, tá, tá Que legal E comigo A, E, I, I, O, U Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, E, I, I, O, U Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Viver a vida É um barato Dance comigo Neste compasso Entre no clima Vem neste embalo Não sou de ferro Nem tão pouco Sou de aço A, E, I, I, O, U Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, E, I, I, O, U Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Todo mundo A, E, I, I, O, U Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum Cinco, quatro, três, dois, um, pare! Espere, onde é que vocês pensam que vão, hein? Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, outro lado Se quiser voar, pra lua a taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, outro lado Se quiser voar, pra lua a taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Num de prate sul, não vai a lugar nenhum Mas agora veja só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, pode viajar até outra vez Agora é um prate sul, pode partir sem problema algum Prate sul, pode partir sem problema algum Boa viagem! Prute plate sul, pode partir sem problema algum Prute plate sul, pode partir sem problema algum Legal! Se você me der um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar gargalhadas Me dá animada É o que eu preciso Se você me der um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar gargalhadas Vida animada é o que eu preciso Nunca pense em ficar triste Quem é forte não desiste No seu sonho sempre insiste Leve a vida numa boa Não precisa ser um rei pra ter a sua coroa Eu quero ver você sempre muito feliz Quero a felicidade pro nosso país Quem cada canto tem é sempre a união E o nosso povo tem é sempre a emoção no coração Se você me quer um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar cargalhadas Vida animada é o que eu preciso Nunca pense em ficar triste Quem é forte não desiste No seu sonho sempre insiste Leve a vida numa boa Não precisa ser um rei pra ter a sua coroa Eu quero ver você sempre muito feliz Quero a felicidade pro nosso país Em cada canto tem é sempre a união E o nosso povo tem é sempre a emoção Eu quero ver você sempre muito feliz Quero a felicidade pro nosso país Em cada canto tem é sempre a união E o nosso povo tem é sempre a emoção Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí O vovô é folgadinho, melhor é folgadão Ele abraça o travesseiro e joga o cobertor no chão Ele tem outras manias, você quer saber qual é Uma delas não acorda com a meia no seu pé Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí A vovô, coitadinha, ela já se acostumou Já está muito bem ouvindo o ronco do vovô Mas tem hora que nem ela não consegue aguentar Dá um cutuco na goela só pro vovô acordar Ei, eu tava dormindo tão gostosinho Ah, não tava não, você tava roncando, meu velho Eu? Eu não ronco Ah, tá! Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí O rastro de um lindo cometa O reino encantado apareceu Feito só de sonho e magia Eu descobri onde mora a dona alegria A terra é feita de chocolate E pede moleque e dá no pé Duvem de algodão, chuva de doces Estrelas, pedacinhos de chifé É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer Ei, patati, então a gente brinca Vem, ômigão Vamos brincar nesse mundo com mais de conta Vamos! O rastro de um lindo cometa O reino encantado apareceu Feito só de sonho e magia Eu descobri onde mora a dona alegria A terra é feita de chocolate E pede moleque e dá no pé Duvens de algodão, chuva de doces Estrelas, pedacinhos de chifé É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer É tão bom ser criança e ter Um lugar só pra se sonhar Tanto faz, se é de conta o que conta É o que a gente quer Vem, vem brincar, te faz de conta É só usar a imaginação São tantos personagens pra gente criar Fadas, piratas, gigantes Venha se fantasiar Vem, entra nessa brincadeira Eu sou branca de neve Quem são os sete anões? Olha a gata borralheira Ali, babá e os quarenta ladrões Vem, vem, vem brincar É tão bom sonhar Pra ser feliz e cantar É só imaginar Vem, vem, vem brincar É tão bom sonhar Pra ser feliz e cantar É só imaginar É só imaginar Fazer do arco-íris um tobogã Ficar com a sininho E Peter Pan E o capitão ganho e o super-homem E o super-homem vem pra nos salvar Vem, vem, vem brincar É tão bom sonhar Pra ser feliz e cantar É só imaginar Vem, vem, vem brincar É tão bom sonhar Pra ser feliz e cantar Pra ser feliz e cantar Vem, vem, vem brincar Vem, vem, vem brincar Vem, vem, vem brincar Fazer do arco-homem Fazer do arco-íris um tobogã Vem, vem, vem brincar É tão bom sonhar Pra ser feliz e cantar Canta, dança, sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita Não segure muito teus instintos Porque isso não é natural Sai do sério, fala alto Dá um grito forte Quando queira gritar É saudável, relaxante Recupere, faz bem a cabeça Por isso canta Dança Grita Uou, uou, uou Vai em frente e entra numa boa Porque a vida é uma festa Não controle, não domine Não modere tudo Isso faz muito mal Deixe que a mente se relaxe Faça me mandar um coração Por isso canta Dança Grita Uou, uou, uou Não se recrima 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 Pode gritar Não se recrima Não se recrima Não se recrima Nunca Dança, canta, sobe, desce, vive, corre Tá todo meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Canta, dança, sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita, ô Chega de fugir, de se esconder e de deixar a vida pra depois Não persiste mais se o mundo gira, o tempo corre e nada vai te esperar Entra de cabeça nos seus sonhos, assim você vai ser feliz Por isso canta, dança, grita Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Todo mundo agora Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerás 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 em outros corações Eu vivo sempre no mundo Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Sou lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Sou muito romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro, desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul A sul pro tat На Estou voando Estamos voando Nosso lindo balão azul Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque O meu relógio, o conto faz com um mananho Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic tac, tic tac, tic tac, coque Tic tac, tic tac, tic tac, coque O meu relógio, o corpo quando sai faz pananão e noque O meu relógio trucou, ele enlouqueceu Até parece que no gado sua língua morreu Ele acorda bem cedinho e canta parabéns Sai de hora em hora pra cantar, manda neném Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, cloque O meu relógio, o corpo quando sai faz pananão e noque Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, cloque Tic tac, tic tac, pananão e noque Tic tac, tic tac, canta parabéns Sai de hora em hora pra cantar nananemém Tic tac, tic tac, tic tac, cloc Tic tac, tic tac, tic tac, cloc Tic tac, tic tac, tic tac, cloc O meu relógio, o pouco quando sai, faz tonho, tonho, tonho e intoque O meu relógio, o pouco quando sai, faz tonho, tonho e intoque Meu relógio, puto, puto, sai, faz, ponho, nha, inhoque Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer, tiu, 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 tiu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver, tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer, tiu, 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 tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer, tiu, 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 tiu Do seu rio dançará, passarinho passará, alegria de viver, tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer, tiu, 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 tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar, e depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer, tiu, 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 tiu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver, tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer, tiu, 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 tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, fura bicho pra dançar Porque acaba de nascer, tiu-tiu-tiu-tiu No seu rio dançará, passarinho passará Alegria de viver, tiu-tiu-tiu-tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas vai fugir E o rabicho remexer, tiu-tiu-tiu-tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar! É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, fura bicho pra dançar Porque acaba de nascer, tiu-tiu-tiu-tiu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver, tiu-tiu-tiu-tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas vai fugir Do rabicho remexer, tiu-tiu-tiu-tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar! Quando eu olho as estrelas Eu fico a imaginar Um anjo lá no céu Ligando as luzes pra noite Pra gente viajar Num lindo carrossel Sonhando assim Eu posso ver Que um dia a gente vai se encontrar Quando eu olho pra lua Eu vejo um farol Pra gente se guiar Somos milhões de crianças Cantando uma canção Pra quem quiser cantar Sonhando assim Eu posso ver Que um dia a gente vai se encontrar Todo mundo! Como é lindo ver Nosso carrossel Rota gigante a girar Livre pelo universo Como é lindo ver Nosso carrossel Rota gigante a girar Livre pelo universo Quando eu olho pra lua Eu vejo um farol Pra gente se guiar Somos milhões de crianças Cantando uma canção Pra quem quiser cantar Sonhando assim Eu posso ver Que um dia a gente vai se encontrar Como é lindo ver Nosso carrossel Rota gigante a girar Livre pelo universo Como é lindo ver Nosso carrossel Rota gigante a girar Livre pelo universo Como é lindo ver Nosso carrossel Rota gigante a girar Rota gigante a girar Livre pelo universo Como é lindo ver O bom menino O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Como vai, como vai, como vai Muito bem, muito bem, muito bem Você vai bem, eu vou também E ele como é que vai Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai? Vamos no mundo! Vai, 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 vai! Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Legal! Você vai bem, eu vou também E ele como é que vai? Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Eu quero andar No carro do patati, do patatá Eu quero passear No carro do baratinho do baratadá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho Tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar Chama a criançada, vamos passear Para a batatinha, roce na fechão Deixe o cachorrinho atravessar Vamos batatinha, vaguem devagar Nós não temos hora pra chegar Eu quero andar No carro do baratinho do baratadá Eu quero passear No carro do baratinho do baratadá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho Tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar Chama todo mundo, vamos passear Para a batatinha, roce na fechão Deixe o cachorrinho atravessar Vamos batatinha, roce na fechão Vamos batatinha, vai bem devagar Nós não temos hora pra chegar Eu quero andar No carro do baratinho do baratadá Eu quero passear No carro do baratinho do baratadá Eu quero passear No carro do baratinho do baratadá No carro do baratinho do baratadá No carro do baratinho do baratadá O carro do baratinho 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 do barat A mão tem que gritar Faremos tudo que o seu mestre manda Seu mestre mandou Rebola! Seu mestre agora resolveu te ensinar O que é em cima e embaixo Você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que dá, que dá Rebolando em cima e embaixo Pelo que vai errar Rebola em cima Rebola embaixo Rebola em cima Rebola embaixo Em cima, embaixo Em cima, embaixo Errou! Seu mestre mandou Requebrar! Samba, samba Olê, samba, samba Olalá, samba, samba Olê, mão na cabeça só pra requebrar E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba Olê, samba, samba Olalá, samba, samba Olê, mão na cabeça só pra requebrar Seu mestre mandou fazer o quê? Seu mestre mandou fazer o quê? Limitar o saci-pererê Ha, ha, ha! Quero ver pular He, he, he! Isso eu quero ver Hi, hi, hi! Pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, uh, uh! Quem cair é urubu Ha, ha, ha! Quero ver pular He, he, he! Isso eu quero ver Hi, hi, hi! Pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, uh, uh! Quem cair é urubu Seu mestre mandou Limitar o trezinho E quando parte Vai bem devagarinho Depois depressa O trem balança pra correr De perto apita alto Mas ao longe bem baixinho No balancinho chiqui-chiqui-piu-i No balancinho chiqui-chiqui-piu-i No balancinho chiqui-chiqui-piu-i Ha, ha, ha! No balancinho chiqui-chiqui-piu-i De perto simbora! No balancinho chiqui-chiqui-piu-i 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 Deu balancinha, xigui, xigui, piuí Segura firme que esse trem vai se aguardir Boca de forno! Parar o bolo! Faram tudo o que seu mestre pediu? Sim! Então vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum Na lupa é só, 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 só Tem barata aqui, 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 aqui O meu vale toca, toca, toca Tem que toca, caca, caca, caca Chupa picolé, lé, 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 lé Se abacaxi não faz xixi Nosso avô, nosso circo é o maior Nosso circo é o maior Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, 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 bumbum Na lupa é só, 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 só Tem barata aqui, 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 aqui O meu vale toca, 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 toca Tem pipoca, caca, caca, caca Chupa, chupa, picolé, pelelele for Não faz xixi Nosso avô for, nosso circo é o maior La 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 ei, la 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 ei, la 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 ei La 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 ei, la 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 nein La 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 Finger é o maior Bate no bumbum, bumbum, bumbum Pula no pé só, 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 só Tem barata que 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 Comeu bala e dó, 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 dó Tem quipoca cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé De abacaxi não faz xixi Nosso avalmó, nosso circo é o maior Quem inventou o telefone foi Granbel Quem inventou o avião foi Santos Dumont Quem inventou o rádio foi Marconi Se você quer inventar você também pode E tudo o que tem no mundo alguém inventou Só não a natureza que foi Deus quem criou Da primavera ao outono, do inverno até o verão Vem sempre uma grande invenção E quem criou essa canção foi o compositor Pra criar ou inventar, faça com amor Pra tudo nessa vida tem que ter disposição Isso só faz bem ao coração Isso só faz bem ao coração Quem inventou o telefone foi Granbel Quem inventou o avião foi Santos Dumont Quem inventou o rádio foi Marconi Se você quer inventar você também pode E tudo o rádio foi Marconi E tudo o que tem no mundo alguém inventou Tem que ter disposição Isso só faz bem ao coração Só faz bem ao coração Isso só faz bem ao coração Isso só faz bem ao coração Quero acordar bem cedinho Fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, avacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Cantar de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão Nham, nham, nham Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, puleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada, colete e sucrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa, depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa, depois do jantar Depois do jantar, se a gente vai dar, não vai aguentar Um, dois, três, comer, comer Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer Comer, 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 comer Comer, comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Se eu não como, me dá nó nas climas, me ataca a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco, que até o músico vai me destruir Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez Um, dois, três, comer, comer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer